E é bem-vindo a produção! Vamos buscar nossa identidade Mas não sabemos explicar Mas não sabemos explicar Te paro e me pergunto Será que existe alguma razão Para viver assim Se não formos liberdade juntos Vamos! Vai lá! Procuramos independência Arrestamos Nastasia entre nós Procuramos independência Arrestamos Nastasia entre nós Vamos lá! Verdade Larned Arrestamos Nastasia